Música Essas pizzas aqui, é o Mijundiaí, duas em Campo Limpo, uma em Franco da Rocha, três em Francisco Morato, depois eu faço ali em Baruaí, Carapicuíba, Jandira, vou pra Passinho Osasco, aí já faço ali em Mairinque, São Roque, volto pro Sorocaba, aí vou pra Itatiba, Bragança Paulista. Depora que eu voltar aqui, tem pizza pra levar em Juqueí ainda, mano. Jantar? Vou comer numa banana aqui, ó. Passa com fome não, come com casca e tudo aqui, ó. Que raiz, mano? Música São Paulo não faço. Guarulhos? Nem pensar. Eu se eu estiver em Guarulhos, acabar a bateria do meu celular, não sei nem voltar pra minha casa, mano. Eu faço só essa região aqui, ó. Cambuí, Flamboyant, Taparau. E outra, quatro horas eu tenho o meu pilates. Se eu for até Guarulhos, eu perco o meu pilates, né? E aí, mano? Vai na sauna hoje? Eu vou. Tenho sauna hoje ainda, tinha até esquecido disso aí. Eu, na verdade, a maioria das entregas que eu pego, eu faço até a pé. Que é tudo, eu pego aqui, ó, nesses prédios aqui, aqui na frente, ali, ó. Dá uma barrinha de cereal aí. Hum! Vou ter que marcar manicure amanhã. Ué, manicure pra quê? Você machucou a unha? Cutícula, saiu, ó. Aproveita e já depila o peito. Faça tudo já. Não vai aí a barrinha de cereal? Nutre. Se eu for até Guarulhos, eu perco o meu pilates. Ah, ficou legal. Vem ver aqui, Capice. Faz bumerangue. Faz bumerangue. Faz bumerangue. Faz bumerangue. A CIDADE NO BRASIL